Música Recebendo a participação da nossa amiga Maria do Rocio Pereira Ela é cantora, ela tem a formação em música Mas além da música, ela também é escritora Inclusive está com um projeto lindo, gente Um livro infantil que está sendo apresentado com grande sucesso Sua paixão também? Também, a minha paixão também, minha paixão Crianças, a educação Eu estava vendo o seu livro Monique no Reino dos Sons E algo muito especial que a gente observa é que você realmente uniu Útil e agradável Inclusive tem música também aqui nesse livro Sim, tem além de músicas de editos populares Também tem músicas de minha autoria Primeiro, por que nós estamos com esses quadros, com essas telas hoje aqui no nosso espaço? Então, porque esse projeto ele nasceu juntamente com o meu filho Jimmy, que é autista, né? Na barriga, né? Então quando ele estava na minha barriga eu comecei a escrever essa história Porque eu dava cursos em Curitiba, no Sesc, para recriadores Eu trabalhava no Colégio Santa Maria E eles me chamavam muito para dar cursos E eu dava esse curso baseado na historinha que eu contava para as crianças Então os próprios recriadores pediram que eu escrevesse um material para os professores também Então além desse material, que é o material dirigido às crianças Eu também tenho um material pronto que é para os professores, né? Então eu comecei a ministrar a partir dali do Sesc Muitos cursos em Curitiba Primeiro em Curitiba, em várias escolas, como o Colégio Bom Jesus E aí eu comecei a ser chamada aqui também pela Univale Que me abriu muito caminho Muito caminho aqui em Univale Que máximo! E essa experiência com teu filho autista Aliás, eu vi que você foi uma das que levantou a bandeira Em relação à semana, né? Sim Do autismo, que foi um destaque nacional fantástico Você acaba trazendo também algumas informações nos seus livros? Exatamente, porque a Monique Ela é a história de uma menininha Que primeiro ela descobre os sons nela mesmo O som interior, coração A batida, a respiração Aí depois ela parte para a natureza, o som exterior E aí depois a Monique descobre o próprio corpo dela Aí ela começa a se amar Ela começa a massagear o pé A sentir os braços dela A sentir o corpo dela Então o trabalho parte da parte musical Para o corporal também Então aí que abrange também as crianças especiais Então existem vários exercícios Que é trabalhado a oxigenação cerebral A circulação sanguínea da criança, né? E aonde ela começa a se concentrar melhor E o outro objetivo também seria Em prol das crianças que ficam muito, muito Direto no tablet, no computador, né? Onde eles acabam dando problema na coluna vertebral mesmo Então aqui eu tenho uma música chamada Do boneco de mola Esse boneco de mola Ele se transforma em um boneco de pau Onde ele estica todo o corpo dele E depois ele vai fazendo o encaixe corporal da coluna Esse exercício é justamente Para crianças que ficam muito no tablet Ou até dentro da sala de aula Que eles ficam muito com a cabeça inclinada, né? Então é para trabalhar justamente A postura e a autoestima da criança Resumindo O livro Monique Traz Aliás, vem numa sacolinha linda Uma listração fantástica Já deixa a gente com mais vontade ainda de ler Para as crianças Ler para a gente mesmo E tem toda essa condição Essa inspiração dos exercícios Olha só que fantástico E associado à música Associado à música Então você vai também ouvindo músicas As cantigas E vai também desenvolvendo os exercícios Acaba auxiliando e muito, hein? Muito E agora dia 9 de maio Eu vou estar com os acadêmicos Da Univali aqui de Itajaí Fazendo um trabalho direcionado ao corpo, né? Que faz parte do projeto todo, né? Gente, que maravilha Olha só Ele é autista, né? Desenvolve essas peças lindas Essas obras de arte Faz esses exercícios? Faz Você faz bastante com o Jimmy? Faço Faço também Ele com música também interage muito? É, interage muito Inclusive ele está agora com um trabalho com a Alessandra Que é de musicoterapia Que ele está começando a soltar mais a voz, né? Que máximo! Através da musicoterapia Esse é o seu primeiro livro, né? Esse é o meu primeiro livro Ah, foi agora, é bebê Sim Quer dizer, dos cursos, dos ensinamentos, dos exercícios, da música na sua vida Você chegou a ter banda, né? Sim, a banda era com os meus irmãos, né? Eu e meus irmãos, era Sensacional! E agora, nesse veio, né? Nessa conotação tão interessante com o mundo infantil Bem, é porque esse projeto, ele acompanha o material do professor, né? O livro do professor que eu já tenho ele escrito Então, agora eu estou em busca de um patrocínio para editar esse livro do professor Porque ele acompanha esse material Ele acompanha em forma de planejamento, assim Com o objetivo, a estratégia que o professor pode usar E as atividades todas descritas ali Na verdade, o meu sonho é que o livro se transformasse num vídeo escola, né? Então, eu estou caminhando para isso E vamos aguardar, então, os professores Ai, tomara que você consiga logo esse apoio Legal Como é que as pessoas podem te encontrar, Maria do Lucil? Então, eu tenho o site, né? O site que, inclusive, as crianças podem brincar com o site Com os karaokês, aprendendo a música e depois cantando o karaokê E também tem o livro de história que eles podem pintar no site também, né? Os pais podem olhar também os vídeos O projeto eu consegui abranger somente três vídeos que eu consegui editar, né? Porque, na verdade, são 20 músicas Eu gostaria de fazer todas, né? Porém, os recursos foram... Não foram muitos, né? Tenho a agradecer muito ao meu primo Pedro de Assis, né? Que ele é o presidente da AGMED Que foi o que me patrocinou Esse sonho aí Excelente Gente, é um material fantástico Hoje utilizado até em motivo de pesquisa, inclusive, das universidades Fica aí a sugestão Maria do Lucil mora aqui em Florianópolis Isso Veio especialmente visitar o nosso programa aqui em Balneário Camboriú Para destacar para você, olha, você que é de Florianópolis Que assiste tanto o nosso programa Tem que conhecer o trabalho da Maria do Lucil As escolas, os colégios Na universidade você já faz alguns trabalhos, inclusive ali em Tijuca também, né? Sim Isso é algo muito especial E fica aí a dica, a sugestão para você Monique no Reino dos Sons Gente, algo imperdível Eu queria fazer uma sugestão às escolas que tiverem interesse, né? Vai lá Porque é como eu estou fazendo na Univale e em outras escolas também Em troca da compra do livro, das crianças, né? Comprar o livro e a escola Eu faço uma oficina desse trabalho, né? Em troca dessa, faço essa troca de... Essa parceria Essa parceria Porque eu não tive o apoio da divulgação Então eu que estou trabalhando aí atrás dessa divulgação toda Você já leva uma oficina para a tua escola Olha que grande, grande para os teus alunos Grande para os teus professores Isso Grande para o conhecimento, para a arte, para a música, para o desenvolvimento Excelente Fica o contato então através do... Do site O site que é... www.sonsdemonique.com.br Tá certo E o meu telefone, pode ser? Pode ser 999-315-086 48 48 de Florianópolis E o código de Florianópolis É Muito obrigada, mas parabéns! Eu achei uma iniciativa fantástica, o material é lindo, é rico Por favor, escolas do estado de Santa Catarina, começa por aqui É Mas é nome, Paraná ela já é... E para crianças que não leem e não escrevem também, o livro acompanha o CD Onde a história é contada, ela é narrada E também para crianças que tem problemas deficientes visuais, né? Puxa Ela é toda descrita a história, para que os deficientes visuais já fiquem imaginando E aí aparece os sons da natureza, os sons dos passarinhos, da cachoeira Então é bem sonoro a história Nossa, excelente! Realmente um baita de um produto indicado para você, para a qualidade de vida, para a sua criança Viu? Tá valendo! Maria do Rússio, hoje aqui no programa Pereira Ela aqui é a nossa escritora de um mundo lindo, que é o mundo de Monique Do qual você pode, deve conferir Muito obrigada! Obrigada! Sucesso para você! Nós vamos agora direto ao intervalo, mas eu volto em instantes com outras dicas para você Até já!